Olá, começa agora o Boletim Carnaval 2016, o programa que te dá dicas para você aproveitar as festas carnavalescas com muito mais saúde. Hoje nós vamos falar de alimentação. No meio da curtição, muita gente deixa de comer direito, se hidratar e consome alimentos rápidos e nem se atenta à qualidade do produto. Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos a Bruna e a Rita, que são da área de nutrição aqui da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Rita, para a gente começar então, você recomenda algum tipo de alimento antes dos foliões curtirem a festa para dar energia, por exemplo? Com certeza. O alimento em si, ele não deixa de ser um energético. Então, a gente não precisa ter nenhum alimento específico, assim, comprado pronto para dar energia. Mas que ele vá alimentado para curtir o carnaval, de preferência com alimentos mais leves, para que ele também não se sinta mal. Então, isso vai depender do horário que ele for, quantas horas ele vai for, se ele vai desfilar na avenida, se ele vai participar de um bloco, ou se ele vai num salão de clube, ou mesmo na rua, que ele, com uma alimentação que tenha carboidrato, que é energético, por exemplo, ele pode comer um sanduíche, ele pode comer uma batata doce, que são alimentos energéticos de fácil digestão e que não vai fazer mal e ele não vai passar mal também na rua, né? Com certeza. Bruna, a Rita falou, é bom o que a gente consumir antes de curtir a festa, mas tem algum alimento que é bom a gente evitar? Durante? A curtição antes de curtir, mesmo porque a gente pula, sacode, né? É bom evitar alguma coisa? Então, recomenda a gente evitar os alimentos gordurosos, porque pode aumentar o tempo de digestão e isso durante a sua curtição pode atrapalhar, podendo causar algum desconforto abdominal e até mesmo uma diarreia ou algo, vômitos, né? Algo um pouco mais... Sério, né? Isso. Imagina passar mal no carnaval? Não dá, né? Rita, além do uso do protetor solar, roupas frescas, calçados confortáveis, principalmente em dias quentes, agora no carnaval, né? Outra dica é hidratação contínua. Por que é tão importante a gente se hidratar? Então, porque o carnaval já é uma época onde a gente está submetendo altas temperaturas, então o corpo já perde mais líquido, tanto pelo suor quanto pela urina também, né? Então a gente já fica num clima que é propício à perda de líquidos corporais. Então, hidratar é o grande lance do carnaval. Então é beber água, pode tomar suco, pode... a bebida que você preferir. Só atenta para a bebida que contém álcool, que ela não é uma indicada para hidratação de forma nenhuma. Mas os líquidos em geral, eles hidratam. Claro, a preferência são para os sucos naturais e a própria água, que é mais econômico e que hidrata muito. Então é muito importante a gente hidratar. Até porque você vai se movimentar, vai perder mais líquido, né? O movimento, o exercício físico, a gente perde bastante líquido. Bruna Rita falou que depende, claro, né? Da quantidade de tempo e quantidade de horas que a gente vai estar curtindo a festa. Mas nesses dias de carnaval, a regrinha de comer de 3 em 3 horas se mantém? O ideal é que a gente consiga se alimentar durante a curtição. Não que necessariamente a cada 3 horas, porque acho que ninguém está muito interessado em parar para fazer um lanchinho. Mas é muito interessante que a pessoa consiga comer durante, até porque muitas vezes a pessoa está curtindo e está consumindo bebida alcoólica. Então, para que não aconteça o encerramento da sua festa, né? Por conta de mal-estar. O ideal é que a gente consuma, sim, alimentos. Você pode comprar na rua ou até mesmo levar um lanchinho de casa, uma fruta, um sanduíche. Só que é interessante a gente se atentar com o recheio desse sanduíche, porque vai ficar um tempo lá na sua bolsa e isso também pode acabar com a sua festa. Então, é interessante, sim, você se alimentar durante a curtição, seja com lanchinhos de casa ou que você compre na rua mesmo. Mas não que necessariamente tenha que sair de 3 em 3 horas. Rita, Bruna, estou com um assunto muito importante, que é a comida na rua, né? Muita gente aproveita o carnaval para curtir aqui na rua de São Paulo, com os blocos, no próprio Anhembi, né? No Sambódromo. O que o pessoal tem que ficar atento na hora de comprar nesses comércios ambulantes de rua? Então, a primeira dica que eu vejo é o aspecto do local. Então, se você vê que ele é um local que está limpo, como a pessoa está manipulando esse alimento. Às vezes a pessoa manipula o alimento e vai pegar o dinheiro para cobrar com a mesma mão que ela pega o alimento dentro do balcão. Ela é uma única pessoa que faz a cobrança. Então, tudo isso em alta temperatura acaba contaminando os alimentos. Então, é importante estar atento ao local, se é um local limpo. Também, a que tipo de alimento você vai dar preferência? Evite consumir, por exemplo, frutas picadas, tipo salada de fruta pronta, porque ela já foi manipulada já há algum tempo, ela já está dentro de potinhos ou dentro de uma cuba e a fruta acaba fermentando o açúcar, acaba... No momento, a pessoa nem percebe que houve uma mudança de sabor e ela já pode estar no processo de contaminação estragando. Isso vai dar, provavelmente, uma intoxicação alimentar no dia seguinte ou até no mesmo dia. Evitar alimentos muito gordurosos, como a própria Bruna falou, que é de difícil digestão. E frituras, molhos, aqueles molhos prontos, tipo que põe no sanduíche. Então, tentar comprar da forma mais natural possível que ela encontrar. Gostaria muito de agradecer a presença novamente de vocês aqui no nosso boletim. Obrigada, gente, que agradece. O Boletim Carnaval 2016 fica por aqui. Aproveite as dicas da Rita e da Bruna e curta a folia com muito mais saúde. Bom Carnaval para você! Gostaria de Bruna e curta a folia com muito mais saúde.